Eu tenho uma pergunta pra você, afinal, quem é o seu nêmesis? O vilão que você tem que derrotar? Essa história de bem versus o mal, essa narrativa é uma das mais antigas e importantes da história da humanidade e não poderia deixar de ser uma das mais poderosas do cinema. A gente tem o bem versus o mal, o bem versus o mal e o bem versus o mal. É claro que existem histórias e filmes em que isso não é totalmente verdade, aliás são algumas das minhas favoritas, mas o cinema acaba que só usa personagens circulares, personagens mais complexos, mais obscuros em filmes mais adultos, filmes pra um público que pelo menos deveria ser um público adulto. Agora quando a gente vai pra histórias pra um público mais infantil, pra um público juvenil, a coisa fica mais simples e aí normalmente essa narrativa de bem versus o mal, do herói, do vilão, fica na cara e fica muito fácil de identificar quem é o herói, quem é o vilão, como por exemplo o Shrek e o Príncipe Baixinho ou a Branca de Neve e a Rainha Má, ou mesmo a Xuxa e o Baixo Astral. Mas recentemente eu revi uma franquia na qual eu gosto muito, que é o Jurassic Park e eu percebi que essa coisa lá não é tão simples quanto parece, apesar do filme ser um filme por esse público. Então eu deixo aqui a pergunta pra vocês, quem é o vilão de Jurassic Park? Eu duvido que você não tenha visto nenhum filme da franquia, mas eu vou explicar mesmo assim. Nós temos uma ilha que foi comprada por um cara rico, muito rico. Esse cara era tão rico e tão velho que ele montou um laboratório de genética só pra trazer de volta à vida as criaturas que ele brincava durante a infância dele e é claro, ele consegue e com isso ele monta o maior zoológico de dinossauros do mundo e também o único, mas a coisa não poderia ser tão simples e em determinado momento ele convida alguns cientistas e os netos dele pra visitarem o parque antes da inauguração. E obviamente dá merda e os dinossauros carnívoros vão perseguir as pessoas que estão ali na ilha e vão perseguir os nossos heróis e eles são então os vilões do filme. Pé! Não, eles não são os vilões do filme. O próprio Spielberg fala sobre isso durante as produções do filme. O Jurassic Park não foi um filme de monstros, foi um filme sobre animais que há muito tempo foram extintos, que através do milagre de ciência e tecnologia foram levados para o século XX e é o que o Michael Crichton tinha conceito nesse incrível livro que ele escreveu. E de repente, no segundo que eu li o livro, eu percebi que não estávamos lidando com monstros e isso não vai ser um género de fãs de fitação de ciência e de fãs de ciência. Filmes de monstros normalmente colocam o herói para lutar contra o mal que o monstro causa e obviamente a gente acabou de ver que os produtores do filme e os criadores não colocam os dinossauros como monstros. Os dinossauros estão ali no filme para surpreender a gente, para trazer alegria, para mostrar para as crianças e espectadoras que elas podem sonhar com um mundo de fantasia, um mundo no qual a ciência é capaz de trazer criaturas tão fantásticas, tão majestosas de volta à vida e que a gente consegue parar, olhar e admirá-las. Mas a gente precisa responder essa grande pergunta, afinal, quem é o grande vilão do filme? E a gente começa a ter alguma ideia quando a gente vai falar desse cara aqui. Esse cara basicamente era uma representação de como as pessoas enxergavam nos anos 90 os caras de TI. E eu, como bacharel de ciência da computação, devo dizer que esse estereótipo era totalmente verdade. Tá, as coisas mudaram, hoje em dia não é mais assim, mas teve uma época que foi sim, tá bom? A história desse cara é de basicamente um funcionário mal pago e sobrecarregado, afinal ele fazia o trabalho de umas 15 pessoas ali no parque. E ele é então convencido por pessoas tão ricas quanto o velho rico dono do parque a fazer espionagem industrial. Só que ele é um péssimo espião, ele é um cara totalmente incompetente nessa área, e é ele quem acaba ferrando com o parque todo e soltando os dinossauros lá para a alegria nossa e desespero de quem estava na ilha. Será que isso então torna ele o vilão do filme? Não exatamente. Ele é sim um personagem vilanesco, mas ele não é o vilão do filme, afinal ele foi o corrompido. Existe uma outra pessoa que foi o corruptor, o cara da mala de dinheiro. E se tem uma coisa que a gente aprendeu aqui no Brasil é que o cara da mala de dinheiro também é bandido, tá bom? Só que então a gente tem o cara que é o da mala de dinheiro, a gente tem o corrompido, mas não é só isso. O cara poderia apresentar uma mala de dinheiro para qualquer outra pessoa e ela simplesmente recusar. Existe um outro elemento aí, um outro cara, um outro vilão, que seria o velho rico dono do parque. Afinal, se ele tratasse bem os funcionários dele, se ele tivesse pagado melhor o cara de TI, se ele tivesse uma equipe de TI, nada disso teria acontecido. Baseado então no primeiro filme a gente sabe que os dinossauros não são os grandes vilões. E a gente tem esse cara da TI que não é exatamente um grande vilão, mas a gente tem o corruptor. Mas quem seria esse corruptor? Ele não tem um rosto, ele não tem um nome. A gente não sabe exatamente contra quem torcer, sabe? A gente não sabe quem xingar, quem foi que ferrou com o parque. A gente sabe que tem toda essa máfia, esse dinheiro ali por trás, mas ele não tem uma representação. Então talvez para a gente conseguir a resposta de quem seria o vilão, a gente vai ter que começar a analisar os outros filmes da franquia. No segundo filme descobrimos que a gente não pode acreditar no velhinho de barba branca e eu não estou falando do Papai Noel. Estou falando do Vovô Rico, dono do parque, afinal ele mentiu para a gente. Existiam duas ilhas. A primeira ilha foi realmente destruída ali na chuva e toda aquela confusão que teve. Os dinossauros lá acabaram morrendo, mas a gente tinha uma segunda ilha. E é na segunda ilha na qual os dinossauros eram criados. Era lá que eles eram reproduzidos. E lá com a mesma tempestade do primeiro filme, os dinossauros fugiram e eles conseguiram entrar em equilíbrio com a natureza. E passaram a viver lá harmoniosamente, felizes. Tão felizes que o Vovô estava arrependido. Sim, ele passou a ficar arrependido de tudo que ele fez no primeiro filme. De mexer com a natureza, de buscar o dinheiro ali a qualquer custo. Então ele queria criar um santuário para os dinossauros. Só que isso não era muito bem visto pela empresa dele a qual ajudou ele a financiar o parque, praticamente. E o que ele precisava fazer então? Ele precisava mandar uma equipe para a ilha para monitorar esses dinossauros. Para filmar, para tirar fotos. Mostrar como eles estavam em harmonia, como tudo aquilo estava funcionando. E convencer a opinião pública de que o santuário era a melhor opção para todo mundo. E é claro, evitar que a empresa na qual ele um dia mandou fosse lá e capturasse os dinossauros e levasse eles no melhor estilo King Kong. Então será que aqui a gente tem um vilão? Porque claramente a gente tem alguém tentando capturar os dinossauros e colocá-los em jaulas novamente. Mas será que esses caras que querem capturar os dinossauros ali, esse exército que foi lá capturar os dinossauros, são os vilões? Novamente a gente cai naquela coisa do primeiro filme, né? Eles estão lá porque eles estão sendo pagos para alguém muito mais poderoso. Alguém que não tem nome, alguém que não aparece. Então não dá exatamente para falar que eles são os vilões. Apesar de que a gente tem um cara ali que quer claramente calçar um T-Rex. E o T-Rex, desde o final do primeiro filme, tinha virado o quê? Um herói. Ele salvou todo mundo ali detonando os Velociraptors e rugindo e mostrando que a gente, o que a gente mais quer ver é ele devorando essa merda desses soldados que estão ali para pegar os dinossauros. O terceiro filme coloca pessoas de volta na ilha por conta de um moleque que foi passear com o namorado da mãe, um cara muito rico. Os dinossauros ficaram com inveja do cara, atacaram as coisas dele e eles ficaram perdidos na ilha. O pai e a mãe dele se juntam na tentativa desesperada ali de tentar encontrar o filho deles ainda com vida e foram atrás deles na ilha. E para isso, eles convenceram o paleontólogo do primeiro filme aí com eles. Como é que eles convenceram isso? Eles mentiram para ele, dizendo que eles iam apenas sobrevoar a ilha e queriam uma aulinha ali sobre os dinossauros. Não sabe como eram os dinossauros, mas tudo que eles queriam na verdade era um guia para eles na ilha. O que eles não sabiam é que eles não sabiam porra nenhuma da ilha, afinal eles tinham estado na ilha que era o parque. E essa era a ilha 2, com outros dinossauros e outras coisas que ele não tinha a menor ideia do que podia acontecer. E é aqui nesse filme que a gente é apresentado ao espinossauro, que talvez seja o vilão desse filme, porque claramente ele é o antagonista ali com o T-Rex e se o T-Rex é o herói, ele logicamente é o vilão desse filme. Não exatamente, ele não pode ser até o vilão do filme, mas ele não é o vilão da franquia, afinal ele só aparece nesse filme. E ele tá, ele tem um embate ali com o T-Rex, mas na verdade assim como o T-Rex ele só faz parte da natureza, ele tá tentando proteger o território dele, tentando conseguir comida e caçar uns humanos ali que estão enchendo o saco dele. Então, ele não é o vilão do filme, aliás eu nem sei direito quem é o vilão do filme até esse momento aqui do vídeo. A resposta então deve estar nos dois últimos filmes da franquia, os Jurassic World 1 e 2. Nesses filmes o parque voltou a funcionar, muitos anos depois os geneticistas dos primeiros filmes foram recontratados pra trabalhar aqui, entre eles alguém que talvez seja o filme condutor, que vai trazer do primeiro filme até agora, que é o Dr. Wu. O Dr. Wu é um personagem que existe desde o livro, mas que ele foi, parece que, radicalmente modificado pra entrar na franquia dos filmes, porque lá no livro ele era um cara muito importante e no primeiro filme ele não tem muito destaque exatamente. Ele aparece principalmente numa cena que é uma das mais marcantes da história aí do cinema, que é o nascimento de um dinossaurinho. Só que ele não foi dado mais muita atenção e agora ele aparece como um dos caras principais. Ele é o chefe da pesquisa científica ali, o chefe dos geneticistas, e é ele quem tá controlando o parque, e é que agora, além de mostrar dinossauros pras pessoas, também modifica os dinossauros geneticamente pra criar novas atrações pro parque. Já de cara nós temos o grande vilão desse filme, que foi o diretor, o continuista, todo mundo, os produtores ali, que colocaram a menina pra correr de um dinossauro usando salto alto, o que não faz o menor sentido. Mas a gente também é apresentado pra esse cara aqui. Esse cara, desde o começo do filme, queria, porque queria usar os velociraptors treinados pelo cara do Guardiões da Galáxia pra virar arma militar, pra funcionar como um animal doméstico, pra atacar as pessoas, pra virar uma arma de guerra. Só que ele não queria contar isso pra ninguém, mas fica bem na clara que ele queria usar os dinossauros ali por motivos escusos. Então talvez isso torne o vilão desse filme. Mas ele também era só uma peça no tabuleiro de xadrez. Aliás, ele tinha alguém ali, bem claramente, acima dele. O Dr. Wu. O Dr. Wu já estava pensando nisso, ele já queria modificar esses animais por causa dessa mania dele de grandeza, de querer fazer coisas diferentes. E ele foi pedido isso. Eles queriam animais maiores, mais dentuços, mais perigosos, para mostrarem no zoológico, para mostrarem no parque. E é isso o que ele fez. Mas no filme da sequência, a gente vê o Dr. Wu lá. A ilha ia explodir, todos os dinossauros iam morrer. E ele estava novamente trabalhando para um grupo secreto, um grupo milionário, que queria pegar esses dinossauros para transformá-los realmente em armas de guerra. Dinossauros modificados geneticamente. Dinossauros usados como soldados. Como assim como a gente usou cavalos, cachorros e outros animais em guerra, a gente passaria a usar dinossauros. E novamente, assim como no segundo filme, a gente tem uma espécie de operação King Kong ali, que o pessoal vai na ilha e pega esses dinossauros todos e mete em barco para levar para sabe-se lá onde, para que eles fossem vendidos, leiloados, para quem tivesse os motivos mais escusos para gastar tanto dinheiro em um dinossauro. Então a gente pode dizer que no final, o Dr. Wu era o grande vilão. Desde o primeiro filme, ele estava ali já planejando, já fazendo a espionagem industrial, ele já convenceu o cara da TI, ele falou como é que era ele, convenceu as pessoas a irem lá, buscarem os dinossauros. Ele, ele motivado pela ganância dele, queria fazer isso desde o começo. Ele estava ali no novo parque também, já pensando em roubar o produto, roubar o genoma ali dos dinossauros, tudo isso para poder vender e ganhar dinheiro e ficar rico. Mas não, ele não era o vilão. O grande vilão do filme, o grande vilão da franquia, era o dinheiro. O Dr. Wu, na verdade, era apenas um pau mandado. Ele era um cientista maluco, tudo que ele queria era produzir as coisas dele ali, fazer os dinossauros geneticamente modificados. Ele não estava nem aí se ele deveria ou não fazer isso. É claro, ele tinha uma motivação ali de ganhar dinheiro, sim, mas existiam pessoas muito maiores por trás dele. Pessoas que realmente iam lucrar com essa operação. Só que são pessoas que nunca tiveram nome. Pessoas que nunca apareceram, elas não tinham uma cara, elas não tinham uma marca para que a gente pudesse odiar e torcer contra elas, desde o primeiro filme. Então o que será que está acontecendo aqui? O que será que esses filmes queriam questionar? E aqui eu coloco que o grande vilão, o grande vilão colocado por toda essa franquia é o dinheiro. Foi o dinheiro que fez o vovô rico criar todo o laboratório de genética e trazer os dinossauros de volta à vida e colocá-los em jaulas somente para que eles fossem explorados pelas pessoas. Foi o dinheiro que fez o cara da TI sacanear todo mundo e sabotar o parque. Foi o dinheiro que fez com que os paleontólogos fossem até o parque no primeiro filme. E foi isso que fez com que as pessoas roubassem os dinossauros da ilha no segundo filme, ou pelo menos tentassem roubar os dinossauros. Acabaram só levando o T-Rex ali, que se ferraram muito por conta disso. E no terceiro filme foi o dinheiro que fez o menino ficar perdido na ilha. Foi o dinheiro que convenceu o paleontólogo a voltar na ilha só para tentar talvez ter um deslumbre ali de ver o dinossauro de novo e poder financiar a pesquisa dele. Foi o dinheiro que fez com que o parque fosse reaberto. Foi o dinheiro que fez com que nova pesquisa científica e modificação genética dos dinossauros acontecesse. Mesmo a gente sabendo que talvez isso fosse exatamente questionável por motivos éticos. Foi o dinheiro que movimentou toda a coisa ruim que aconteceu nesses filmes. Não foram os dinossauros, coitados, que eles só estavam fazendo o papel deles, que é viver, tentar sobreviver. Foi o dinheiro que fez com que todo mundo agisse de maneiras erradas ou se ferrassem ou talvez se dessem bem em alguns momentos dos filmes. Foi o dinheiro. E se a gente tem um grande vilão nesses filmes, a gente também deve ter um grande herói. E o grande herói de todos esses filmes foi quem? A natureza. A natureza combateu esse poder do dinheiro em todos os filmes. Em todos os filmes ela venceu. Ela falou, eu posso ser estudada, eu posso ser analisada, eu posso ser controlada, mas no fim sou eu quem vai decidir tudo o que vai acontecer. Sou eu que vai falar se os dinossauros vão conseguir sobreviver, não vão conseguir sobreviver. Sou eu que vai dizer se esse parque vai dar certo ou não vai dar certo. Afinal, a vida sempre encontra o meio. Eu só estou dizendo que a vida encontra um meio. Opa aí galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um curtir, deixar um comentário também. Se você gosta da franquia do Jurassic Park, se você quer ver outros vídeos parecidos com esse, sobre outros franquias e outras ideias parecidas. Eu queria muito fazer mais vídeos desse tipo aqui. Você daria uma força muito grande para o canal, principalmente se você caiu aqui aleatoriamente e puder se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito. E também se você puder divulgar esse vídeo para outras pessoas. É, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha realmente gostado do vídeo. Deixa um curtir, se inscreve no canal mesmo. Até o próximo vídeo, então, e tchau.